Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com o buildão da galera junto com o Mike Fala galera, que é o Mike junto com o Pocão e mais um vídeo Caraca, ostentação Ostentação, fora do normal E moço, qual foi o tema de hoje mano? Galera, o tema foi fast food O que que eu, o Pocão, fez galera? A gente fez o Mc Donald, né? Galera, o Mc Donald de responsa, mano E galera, se vocês gostam de buildão, já deixa o tapão do gostei aqui embaixo e fica com o vídeo, vai! Galera, olha só esse tema, moço Fast food, rapaz, hein? Já sabe o que a gente vai fazer já Já sabe, né mano? Ó Pocão, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer um negócio, pra você prosseguir, não faz aqui ó, faz aqui ó, eu sei o que você tá pensando em fazer Espera aí, espera aí, deixa eu só, eu tenho que pegar o complemento aqui, cadê, cadê, cadê? Faz aqui ó, Pocão, daqui até o fim ó, tá vendo esses marcadores aqui ó? Tô, tô vendo São marcadores no meio ó, você faz tudo até lá, tá? Tá, tô fazendo aqui ó Fica, eu vou fazer galera, o Mc Donalds Haha, mano, só faltaram Falou em fast food no Mc Donalds Pô, moço, você não tá ligado, né? Mano, o Pocão já trabalhou no Mc Donalds, velho Você já trabalhou no Mc Donalds, Pocão? Só por Deus, galera, mano Galera, e aí, foi bom? Foi uma experiência boa de vida? Primeira vez que eu fui fazer um negócio, chegou uma encomenda de 16 Mcduplo Como que é o Mcduplo, já que você trabalha lá, você lembra? Não, não, não lembro, mas como que é não, galera? Mas deve ser um duplo lá Eu trabalhei em 2005 Não, detalhe Se é Mcduplo e são 16 É hambúrguer pra caramba São 32 hambúrgueres, caramba Sabe o que aconteceu? Queimei tudo, tio Ficou o cheiro ruim daquele restaurante Ficou só um dia Já comecei estragando tudo, galera O cara foi expulso no exato primeiro dia, galera Pô, mas é sério, sai devendo, mano Sério? É sério, sai devendo do bagulho, mano Nossa, mas enfim Ô moça, a rua aqui é audaciosa, hein, mano Nossa, não é audaciosa É maior que o Mcduplo É maior que o Mcduplo É maior que o Mcduplo nessa rua Você não acertou o nome das suas galinhas, velho Ah não, você não acertou o nome das galinhas? Não, não Falei, falei, falei Tem uma que são Jurema, né? Não, não, eu vou já Já não sei, não lembro, mano Ó, Stair Colotilde Valkyria E Solange Eu falei que era 4 Pra você ter ideia O cara tem um canal com você e ele falou Tipo, aqui não são 4 galinhas, são 3 São 3? Caramba, velho Galera, você tá vendo o amor do Peck aí Eu não sabe quantas galinhas eu tenho Detalhe, galera O Moço tem um galo que o galo canta as 3 da manhã É, ele tá começando a cantar aqui agora Porque são 3 eu vou ligar Daqui a pouco ele começa a cantar e o galo torto aí É, o galo de limonelho É meu vizinho Só que ele pensa que é meu Sai cantando Ô, 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 tô terminando a rua não Tá longe, tô terminando aqui Estão os resultados amarelos aqui ainda Caraca, olha o restaurante do Moço, velho Mas vamos ganhar Fiz o banheiro e já fiz o banheiro Você sabe né, a gente sempre faz uma construção Muito boa e a galera Não ajuda, velho E a galera não vê, não vê a boniteza da nossa construção Pô, mas essa aqui vai ver Essa aqui vai ver, porque galera A fé do poder Vai dar nota boa pra esse negócio aqui Finalmente terminei De quebrar a terra, agora a gente vai construir a rua Vai É, elemento aqui, ó Coloca aqui o bathroom, que é banheiro em inglês Barron Ô moço, eu não sou muito bom no inglês não, sabia? Sério não? Não sou não, fala os nomes da série, tudo estranho Eu também não era não Eu comecei a ver filme em inglês, eu meio que aprendi um pouquinho Ajuda? Ajuda, ver filme em inglês ajuda Só com a legendinha Ajuda lá The Pretty Little Liars Sei lá como falar essa merda The Pretty Little Liars The Pretty Little Liars The Pretty Little Liars É meio complicado mesmo Ó, Pocão, eu tô tomando forma aqui o McDonald's As cores aqui tradicionais Vermelho e amarelo Eu tô terminando a rua aqui Galera, olha o tamanho da rua que o moço colocou pra fazer Mas não é culpa minha não O que que tá? Você acha que o McDonald's ficou na rua qualquer? Ficou na avenida Mano, o negócio fica numa estrada, né? Também é a rua que tem Ó, agora aqui já tá pronto Agora o telhado fazer vermelho, galera Pra simbolizar aqui a cor da fome Falam que a cor do McDonald's é vermelho e amarelo pra agitação e fome, né? A citar a fome, galera Porque são as cores meio que... Tem uma região do cérebro que identifica as cores como sentimentos Qual que é a cor da barriga cheia, mano? Eu vou colocar aqui no AP, velho A barriga cheia por quê? Ô, tem gente que come demais, velho Ô, tem gente que come pra caramba, hein? A cor da barriga cheia, deve ser um verde escuro, sei lá Galera, por favor, pesquisa a cor da barriga cheia e posta aqui nos comentários, velho Só por Deus, velho Ai, caramba Ó, tá criando forma, hein? Ai, moço, pronto A rua agora tá a resposta Ah, dois minutos dá tempo pra fazer dois McDonald's Agora eu vou botar as árvores de responsa aí, né? Porque você sabe, né? Um buildão de responsa tem que ter árvores Árvores, abronazes Aqui Ah, isso aqui vai dar tempo? Eu acho que dá, moço Eu tenho medo que às vezes eu acho que... sei lá Fazer a calçada aqui, Pocão Fazer a calçada Aí, ó, tá bonito aí, ó Não vai dar tempo, não Não vai dar tempo, não Vai sim, mano Confia Confia Não vai Moço Não, moço Mais importante é o letreiro do M, cadê? Eu vou fazer o letreiro do M agora Dá não, moço Só tô fazendo a calçada Dá Letreiro do M é mais fácil, um minuto Pocão O quê? Faz você o letreiro do M Caraca, mano Faz você o letreiro do M, Pocão Aqui, aqui, aqui Espera, espera Quanto tempo? Um minuto Aqui, pegar aqui Ah, tem que fazer o balcão de atendimento ainda Que eu esqueci Ai, moço Aí você não representou o bagulho, mano Relaxa, relaxa, relaxa Tudo na vida tem um tempo Tem seu tempo Quanto tempo falta? Ah, não quero nem ver Não quero nem ver Fala pra mim, não Mano, falta 40 segundos, moço Só aperta, mano Pati, 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 pati Aqui, ó GG, GG Olha só Que letreiro bonito, mano Representei, velho Representei Ai Ai Trinta segundos Segundo, pega Ai, Pocão, não assusta eu não Não assusta eu não Peraí, deixa eu tirar isso daqui Pra ficar bon... Eu acho que ficou bonito Eu acho que ficou bonito Não, tem que deixar quadrado Deixar quadrado que é mais responsa Fih, dá tempo de fazer dois Dois McDonald's aqui Dois McDonald's Dá tempo de fazer os Big Mac ainda, mano Oxi Ai, ó Ai, ó Deixa eu plantar, deixa eu plantar Coloquei o village Coloquei o village Galera, terminei Terminei o McDonald's Ai, volte Agora é nós, mano Nossa, galera Ah, não Não, não, não 5 minutos fazer isso, moço É Pupão, velho É Pupão não, Pocão É Super Pupão, Pupãozão Olha essa estradinha aqui, Pocão Nem é responsa Jesus Esse aqui é o fast food da selva Que? Esse aqui eu gostei Vai dar um ok Esse daqui é lá da sua terra, hein, moço É da minha terra, hein, galera Aqui, ó No meio da mata Igualzinho aqui mesmo Ô, esse quer competir com a gente, hein Ó, esse que competir Mas tem que dar uma cadeira só É, não, não E detalhe O McDonald's não é assim zebrado, não Peraí, o chão tá... não O chão não é quebrado assim, não Deixa eu ver Ó, MD Esse aqui é o que? A caixa Olha MD O McDonald's vem de Pê, vou dar um ok É Ok É um okzinho, okzinho Opa Ele só fez o letreiro Ah, não Vai cagar o super pupão, velho Não, não Esse aqui é o super pupão mesmo, hein Só o letreiro vale a pena Só o letreiro Onde faz os lanches, velho? Né O negócio é fast food, não o letreiro Oia Caraca Isso aqui é um gudão, hein Eu vou dar um gudão, velho Gudão Ó, foi o sanduíche, galera Um sanduíche pequeno aqui embaixo Ô sanduíche, ficou bonito o grandão Ficou bonito pra mim, hein Agora Aqui, ó Aqui, ó Só bem Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Ó Pode entrar Entra aqui Tem lanches Ah, galera Olha só Galera, não tem como, né Não tem como É nóis, velho Eita, porra, tô com medo de a gente perder isso aqui Mano, não choveu, velho Caraca, velho Esse aqui é um sanduíche estragado? Não, né Daqui é pupinho, velho Daqui é pupinho Pupãozão Pupãozão Nem pupinho merece Que que é isso, galera Nossa, perdemos Caraca, mano Perdemos, perdemos Esse aqui eu vou ter que dar um epic Esse aqui eu vou ter que dar um epic Moço, perdeu Perdeu, moço Perdeu, pocaão Vou ter que dar um epic nesse aqui Esse aqui é muito bom Até chovendo, ó Pode chover ou não Tudo choveu, ainda bem Olha Dive through Ah, não dá pra não entrar Não, não Pô, esse aqui ficou um gudão, hein Ficou gudão? Ficou gudão também Ficou legal Ficou legal Nossa, hoje eu fiz um food truck Ô, cozinha hardcore É bom o lanche, hein, moço É bom mesmo Esse aqui eu dei um okzinho Que eu achei muito Muito ok normal Ai, não, mano Mereceu Mereceu, pocaão Mereceu, velho Mereceu Ficou muito da hora Tem um amigo meu Que faz vossa construção Igual ele Não, filho Será? Eu fiz não, hein Não, né Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se eles gostaram, moço O que eles tem que fazer aqui no vídeo, mano? Bala um like, né Deixa um like pra apoiar o vídeo Então é isso, galera Um forte abraço do Mano Pó Falou Falou Tchau